Olá pessoal, cada pessoa tem as suas próprias características especiais que a tornam única e bonita a sua maneira. As pessoas sobre as quais falaremos no vídeo de hoje tem uma aparência incomum e sua beleza é única e não está dentro dos padrões. Portanto, elas são o centro de atenções, elas atraem olhares, surpreendem e inspiram. Quem são essas pessoas de uma beleza única? Vamos descobrir, vamos lá! Melvinin Esta modelo da Gâmbia, conhecida no Instagram como Melvinin, tem uma aparência verdadeiramente incomum. Além dos seus belos traços e silhueta, a modelo negra tinge o cabelo de uma cor branca como a neve, para se tornar ainda mais diferente e atraente. Talvez ela seja da família Targaryen, mas não são só os cabelos brancos que se destacam na modelo. A Melvinin tem também grandes olhos brilhantes que dão mais beleza à menina. Sua aparência parece meio cósmica, é incrível. Mais de 400 mil fãs seguem a modelo no Instagram, e isso apesar dela não ter muitas fotos. Mas ela também tem muitos críticos. Melvinin é acusada de deixar sua pele mais escura do que ela é na realidade. Não sabemos qual é a verdade, mas a internet combinada com o Photoshop nos dá enormes oportunidades para mudar a aparência das fotos. Por isso, descobrir a verdade não é assim tão fácil. Molly Bear Molly Bear nasceu na Pensilvânia em 1997. Durante a infância, ela era muito provocada por causa de seu físico atípico. Ela era muito magra, tinha mais de 1 metro e 80 centímetros de altura e tinha um rosto estranho. Molly revelou à CNN em uma entrevista, Eu nunca pensei que a garota que passou a maior parte da sua infância com uma monocelha usando óculos e uma camisa do Yoda apareceria na Vogue Italia. A modelo disse também que considerava sua imagem, abre aspas, uma mistura de um alienígena com um rato, com um demônio, com um goblin e com um gremlin. É, não parece que a autoestima dela era muito alta. A aparência de Molly é realmente bastante incomum. Suas maçãs do rosto são altas, suas orelhas se destacam, seus olhos são grandes e profundos. A garota chama a atenção mesmo sem querer. Ela nem imaginava que desfilaria um dia, mas sua beleza em comum foi notada. Molly Bear começou a trabalhar como modelo em 2014, estreando nos desfiles das marcas Prada, Dior e Diam Batista Valley. O rosto estranhamente atraente de Molly foi estampado nas páginas de uma dúzia de revistas, incluindo W Magazine, Days Interview. Isso pode ser considerado um sucesso? E como? Tsunaina A modelo Tsunaina está ganhando popularidade e está se tornando cada vez mais conhecida no mundo. A atenção especial dada para esta garota se deve à sua aparência em comum. Por exemplo, muitas pessoas veem semelhanças na aparência de Tsunaina e nos Na'vi do filme Avatar. Em particular, a semelhança está na forma do nariz da modelo, que é um pouco mais largo que o normal. Seguindo a tendência moderna, a beleza atípica da garota tem todas as chances de subir ao topo da indústria de modelagem. Dezenas de agências de casting já estão brigando pelo direito de contratar essa beleza misteriosa e os internautas ficam se perguntando quem ela é e de onde ela vem. Dizem que ela é do Tibete. A mídia indonésia, por outro lado, sugere que esta bela garota é de origem nepalesa. Ela tem várias manchinhas no rosto, o que é típico dos moradores daquela região. Mas os segredos não terminam na origem de Tsunaina. Por exemplo, há rumores de que um representante de uma agência de modelos encontrou a garota nas ruas de Londres e a ofereceu um ótimo contrato. Uma coisa é certa. Tsunaina foi convidada para participar de um desfile da London Fashion Week 2018. E isso com uma altura fora do padrão para modelos, de apenas 1,52m. Maeva Gianni Marshall As sardas têm sido consideradas uma espécie de tendência no mundo da moda. E quanto mais a indústria da beleza se distancia dos padrões, mais pessoas surpreendentes e incomuns aparecem nela. Por exemplo, a modelo francesa Maeva Gianni Marshall. A garota não esconde o fato de que a maior parte do seu rosto tem uma hiperpigmentação perceptível, a consequência de uma doença que ela sofreu na infância. De acordo com a modelo, levou muito tempo para ela amar seu reflexo no espelho novamente. Mas Marshall não esconde suas sardas e mostra com o próprio exemplo que para fazer um bom trabalho de modelo, um rosto lisinho seguindo um padrão não é uma necessidade. A garota se converteu em foco de atenções no desfile de Zadig e Voltaire, no outono-inverno de 2018-2019, na Fashion Week em Nova York. E em seguida desfilou a nova coleção de outono de Jill Sender e Jacquemus. A dose extra de autoconfiança veio junto com dois contratos com grandes agências de modelos. No Instagram de Marshall ainda não há muitas fotos, especialmente pelos padrões de uma pessoa pública, mas já são mais de 50 mil seguidores. Ralf Soufren Ele é chamado de dono de milhares de sardas, e não é por acaso. Afinal, todo o corpo do Ralf está literalmente coberto com elas. Até os 9 anos de idade, Soufren cresceu no Haiti. Sua infância era pobre e difícil. No entanto, isso não impediu que ele se tornasse uma verdadeira estrela do Instagram e um modelo. Ele participou, por exemplo, de uma campanha publicitária para a marca de roupas esportivas Ivy Park, cuja coproprietária é a Beyoncé. Para Ralf, sua aparência em comum é importante. Cabelos ruivos e numerosas sardas. Além disso, há muitos anos ele começou a praticar esportes para, como o próprio Ralf diz, transformar seu corpo em uma obra de arte. Mas os interesses do modelo não se limitam a isso. Agora ele está estudando para ser um dermatologista, além de manter sua conta no Instagram e dar entrevistas. Cassandra Naud A bailarina profissional Cassandra Naud nasceu com uma grande marca de nascimento sob os olhos. Esse fenômeno é chamado de nevos de Becker e, além do seu tamanho e cor, ele se destaca pelo nascimento de pelos. Ou seja, não é lá muito bonito. Os pais da garota pensavam em remover o nevos quando Cassandra era pequena, mas uma grande cicatriz surgiria no lugar da mancha e a menina poderia ter estrabismo. O risco era grande demais, então os pais decidiram não fazer a cirurgia. Com o tempo, Cassandra virou alvo de piadas dos colegas porque ela era diferente deles. O bullying constante no ensino médio levou a garota a persuadir seus pais a marcar uma consulta com um cirurgião plástico para ela. No entanto, o médico não pôde dar boas notícias para a menina. Nos anos que se passaram desde o nascimento de Cassandra, a menina não avançou o suficiente para remover um nevos sem deixar sequelas. A garota teve que aprender a se aceitar do jeito que ela era. E sabe o que ela fez? Exatamente isso. Demorou e foi difícil, mas aconteceu. Hoje, o nevos se tornou a marca registrada de Cassandra, o que a ajuda a se destacar da multidão. Depois de se formar na escola, ela começou a dançar profissionalmente, trabalhou como modelo e até estrelou em curtas metragens. Agora, a Cassandra diz que nunca vai retirar sua mancha, mesmo se ela puder removê-la sem sequelas. Stephen Thompson Assim como o resto dos personagens do nosso vídeo de hoje, Stephen nunca teria pensado em uma carreira de modelo. Durante a infância, ele se acostumou a ser ridicularizado porque tinha uma patologia congênita, o albinismo. Além disso, ele tinha problemas de visão. Mas, um belo dia, o destino fez seu caminho cruzar com o de um fotógrafo que ficou simplesmente impressionado com a extraordinária aparência de Stephen. O fotógrafo tirou algumas fotos e elas foram impressas em uma revista e foi assim que a história de sucesso de Thompson começou. Em 2011, o cara se tornou o rosto da grife Guivente. Em 2016, estrelou o filme Exposed. E hoje, além de trabalhar no ramo de modelagem, ele também se engajou em projetos sociais ao redor do mundo. Sofia Redpantelli Quando as fotos da modelo Sofia Redpantelli de 21 anos de idade e enormes sobrancelhas foram publicadas online, ela foi confrontada com uma onda de negatividade. Segundo a própria, ela foi chamada de todos os nomes nas redes sociais e até recebeu algumas ameaças. Eles dizem que é nojento, mas o que tem de nojento no pelo facial ou em qualquer outro lugar, disse a modelo. Sofia Redpantelli é uma loira natural. Uma vez ela tentou tonalizar as sobrancelhas, provavelmente para destacá-las, e acidentalmente as pintou de preto, bem radical. A maioria das mulheres no lugar de Sofia provavelmente teria pintado as sobrancelhas ou as arrancado, mas a modelo fez o contrário. Ela decidiu manter a aparência em comum, o que lhe dá uma aparência semelhante à da artista Frida Kahlo. Além disso, muitas meninas gostaram do contraste em comum das sobrancelhas e dos cabelos. Sofia sabe que algumas pessoas a acham um pouco atraente, mas ela não se importa com o que os outros pensam dela. Meu Deus, você é maravilhosa, mas você vai parecer muito mais maravilhosa se você apenas fez algo aqui. Até o momento, ela tem 268 mil seguidores no Instagram. Para chamar ainda mais a atenção para a monocelha e inspirar os outros a não ficarem tímidos com sua aparência, a garota usa a hashtag Unibraw Movement em suas publicações. Kodia Diop A natureza adotou generosamente de melanina a jovem Kodia Diop. Esta menina do Senegal tem uma pele incrivelmente escura. Ela recebeu o apelido de Deusa da Melanina, e isso não é nada surpreendente. Este é exatamente o nome da conta de Kodia no Instagram. Na infância, as outras crianças zombavam dela por causa da cor de sua pele, e ela sempre era excluída. Todos os dias, a menina tinha que enfrentar bullying, e a única razão para os ataques era que Kodia era diferente de todos os outros. Mas ao crescer, a garota conseguiu se aceitar a si mesma como ela é e a gostar de si, e ao mesmo tempo atrair a atenção de pessoas de todo o mundo. A aparência incomum da modelo é muito popular. Hoje em dia, ela colabora com muitas agências de modelo em Paris e Nova York, e serve como exemplo vivo de que se algo é diferente, não significa que é feio. Masha Tialna Os olhos desta top model ucraniana são considerados por muitos os maiores do mundo. Hoje em dia, ela é conhecida como Elfa Slava, Bela Alienígena e Visitante Cósmica. Mas quando era mais jovem, a Masha, assim como muitas outras modelos, tinha vergonha de sua altura e sua magreza. Yana Zamikovskaya, dona da agência de modelos Nika, notou a garota quando ela tinha 16 anos. Depois de longas reuniões familiares, Masha foi a sua primeira sessão de fotos acompanhada por seus pais. Durante a sessão, ficou claro que além de aparência incomum, a garota também tinha um dom excepcional para pousar. Foi assim que começou a carreira de modelo de Masha. Após a publicação das primeiras fotos nas revistas de Kiev, Masha chamou a atenção da diretora do departamento internacional da agência El Models. E três meses depois, a garota recebeu um convite para trabalhar em Paris, em uma das maiores agências, a Women. E ela foi um mega sucesso. E não havia medo de que o tipo de Masha Tialna se tornasse popular e que surgissem outras garotas parecidas. Afinal, o visual dela é verdadeiramente único. Mas com a chegada de Masha Tialna no mundo da moda, as modelos da nova geração começaram a aparecer. Ou seja, meninas e meninos com características únicas e incomuns. Hoje em dia, a Masha trabalha em um projeto conjunto com o Tami Fashion Group. Cria seu filho e dá aulas. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. Inscreva-se. Inscreva-se.